Música Música E assim está a ficar mais gostoso aí parce sempre cantar tudo bem. Eu vou chegar aí, ela morreu de vontade de cantar aqui no Santa Rita de novo Faz tempo que a gente não vem aqui E aqui é a nossa casa, deve ser que estupem aqui Então vai ficar gostoso mesmo, quero ver o pessoal aqui chegando aqui comigo Pode vir mais perto E a gente vai cantar um refrão que é bem facinho lá A gente vai cantar junto, é a voz de vocês Com a banda gostoso do veneno, tá bom? Quero ouvir Hoje eu sou veneno e esse não Só por causa de você Hoje eu sou veneno e canto Só por causa de você Hoje eu sou veneno e canto Só por causa de você Só por causa de você Hoje eu sou veneno e canto Só por causa de você Hoje eu sou veneno e canto Hoje eu sou veneno e canto Hoje eu sou veneno e canto